Ninguém se preocupou em lavar e esfregar o seu corpo com sal, ninguém a vestir. Foi assim que eu me encontrei. Ninguém teve pena, ninguém se interessou por você para dar um pouco de carinho e cuidado. Mal nasceu, você foi abandonada no campo para morrer. Mas, passando por ali, eu a vi coberta, ainda de sangue, e disse Viva! Cresça como uma manta. Isso aconteceu. Você cresceu. Tornou-se alta e bem feita de corpo. Bela como ninguém. Tornou-se uma linda moça. Apesar de tudo isso, você continuava nua e desprotegida. Mais tarde, quando eu passei por ali novamente, você já era moça feita, pronta para o casamento. Então, eu ainda ouvi com o meu manto. Mostrando assim que você passaria a ser minha esposa. E fritar com você, jurei sem seu marido e você se tornou minha. Então, eu lavei em ser com água, limpei o sangue, cobri o seu corpo e passei óleo perfumado no seu corpo. Dei a você belas roupas bordadas de linho e de seda. Calcei seus pés com sandálias feitas de couro. Também dei joias para enfeitar ainda mais sua beleza e uma linda coroa para a sua cabeça. Assim, você foi enfeitada com ouro e prata. Foi vestida com linho, cerdas e montados. Você se tornou linda, linda demais. E se transformou numa grande rainha. Ficou famosa entre as nações pela sua beleza. De fato, era uma beleza perfeita porque foi criada por mim. Era a minha glória que tornava você tão linda. Mas você confiou demais em sua beleza. Achei que não precisava mais de mim. Acabou se transformando em uma prostituta. Entregando-se a qualquer que passasse perto de você. Você usou os belos vestidos que eu lhe dei. Um enfeite para os altares de Deus os falsos. Aos quais você se entregou como uma prostituta qualquer. As joias, o ouro e a prata. Presentes tão unidos e valiosos. Foram usados para fazer estátuas de homens. Você adorou essas estátuas? Isso foi pura traição. Pura infidelidade contra mim. Seus belos vestidos moldados foram usados para cobrir essas estátuas. O meu óleo, o meu incenso perigo magro foram oferecidos a essas imagens. E enquanto você cometia todas essas constituições, nunca foi capaz de se lembrar do tempo em que estava nua e toda suja de sangue. Que grande gratidão! Depois de toda essa maldade, você levantou grandes altares aos grandes falsos nas praças. E construiu um templo que se transformou em verdadeira casa de prostituição. Em cada esquina, você levantou um altar e manchou um pouco mais da sua antiga pereta. Sem a menor vergonha, você convidava abertamente a quem passasse para ser seu amante. Dia e noite, você não parava de se prostituir. Você não teve força para resistir a esses maus desejos. Acabou se transformando em uma prostituta barata, sem a mínima noção de vergonha. Acabou sendo pior do que a prostituta, porque nem quis receber alguma coisa em troca. A raiva de Jerusalém, antes você era minha esposa fiel. Agora não passa por uma prostituta, convida atrás de outros deuses. Eu a tratarei de acordo com o que você fez comigo. Você é um novo trato. Nosso antigo compromisso foi sem valor por causa da sua infidelidade. Mas eu me lembrarei das promessas que fiz a você, quando ainda era coração jovem. Farei um novo trato com você. Um trato que vai durar para sempre. Então você vai se envergonhar, lembrando-se dos seus antigos pecados. Sentir a vergonha, compreenderá que não merece toda essa bondade, porque não cumpriu as promessas de fidelidade que me fez. Firmarei um novo trato com você. Então finalmente compreenderá que eu sou o Senhor. Você se lembrará com vergonha dos seus antigos pecados, e isso acabará com seu orgulho, quando eu tiver perdoado o mal que você fez contra mim. Filho do homem, mostra a Jerusalém os terríveis pecados que ela me reteu. Filho do homem, mostra a Jerusalém os terríveis pecados que ela me reteu. Filho do homem, mostra a Jerusalém os terríveis pecados que ela me reteu. Filho do homem, mostra a Jerusalém os terríveis pecados que ela me reteu. Filho do homem, mostra a Jerusalém os terríveis pecados que ela me reteu. Filho do homem, mostra a Jerusalém os terríveis pecados que ela me reteu. Filho do homem, mostra a Jerusalém os terríveis pecados que ela me reteu. Filho do homem, mostra a Jerusalém os terríveis pecados que ela me reteu. Filho do homem, mostra a Jerusalém os terríveis pecados que ela me reteu. Filho do homem, mostra a Jerusalém os terríveis pecados que ela me reteu. O preço já pagou A festa preparada por isso Não há mais nada a fazer Só em resto as reais Acomando a bendição O caso melhor continuar E tentar Com o imenso onde está Ó Senhor, venha nos desligar Deus salvare a nós O encontro a pensar Como a vida te amamos Vemos pelo ar Pois contigo que eu quero passar Deus salvarei 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 Amém. 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 Amém.